A RC Produções prepara uma noite especial para homenagear o comunicador que bateu recordes de audiência, mudou hábitos, criou costumes e uniu corações. Sábado, dia 11, 8 da noite, venha comemorar 46 anos de carreira do criador do Good Times 98, Robson Castro, no show de flashback. Apresentação, VJ, Robson Castro, o criador do Good Times 98. Eu te espero a casa da Vila da Feira, Rua Doc Lobo, 195 Tijuca, para viajarmos rumo aos anos 70, 80, 90, agora em um mega telão digital, com os seus artistas preferidos em sua noite inesquecível. Entrada franca, aniversariante mais acompanhante, vagas ilimitadas, sujeitas a sorteio, inscrições abertas. Ingresso à venda durante todo o evento, antecipado com super desconto e direito ao lugar em mesa. Seiscentos lugares distribuídos por ordem de chegada, via Pix ou cartões na Secretaria do Clube. Ganhe um convite VIP. Conheça os valores especiais para grupos. Informações, inscrições, reservas, WhatsApp, 995098497, 995098497. Classificação, 14 anos. Show de Flashback, 46 anos de sucesso de Robinson Castro, sábado, dia 11, 8 da noite.